Olá pessoal, aqui é o Pastor Robson, seja bem-vindo ao nosso canal, é um prazer ter você conosco espero que todos estejam bem, estejam em paz e o motivo desse vídeo é para falar um pouco sobre o aumento da infidelidade o aumento também das empresas especialistas em destruir casamentos é isso mesmo que você ouviu cada vez mais nós vemos empresas que estão abrindo sites na internet e esses sites são sites de encontro esses sites são sites de paquera especialmente entre pessoas casadas e por incrível que pareça, esses sites promovem e mostram maneiras em que a esposa pode trair o esposo e o esposo trair a esposa de maneira discreta, de maneira anônima chegou em meu poder uma publicidade de uma dessas empresas especialistas em destruir casamentos uma dessas empresas especialistas em relacionamento entre pessoas casadas e eu vi esse anúncio e eu fiquei chocado, eu queria saber a sua opinião sobre esse anúncio aqui esse anúncio me chamou a atenção pela maneira descarada, pela maneira venenosa pela maneira diabólica de chamar a atenção de pessoas casadas para que venham atrair o seu cônjuge vou mostrar para vocês agora olha só, aqui está dizendo assim, você está casada, então reviva a paixão e tenha uma aventura e aqui embaixo diz assim, 100% anônimo, 100% confidencial então é desse jeito meus queridos, é desse jeito sempre que o pecado se mostra um gostinho de aventura, um gostinho de prazer mas ele nunca mostra, o diabo, Satanás nunca mostra o pecado como uma coisa suja como uma coisa que entristece o coração de Deus o diabo nunca mostra o pecado como algo que vai te levar à perdição que vai destruir a sua vida, não meus queridos, o pecado sempre se mostra atraente você vê aqui a pessoa na foto, como nós mostramos a pessoa com um sorriso largo, a pessoa realmente muito feliz por estar participando daquela aventura fora do casamento e meus amados, se o diabo oferecer para você uma torta pecaminosa uma deliciosa torta pecaminosa, não imagine que ele vai oferecer para você uma torta de lagartos e sapos, mas ele vai oferecer para você uma torta pecaminosa, mas ela é linda, com morangos em calda com chocolate, com doce de leite, muito bem enfeitada com um pequeno detalhe, essa torta do pecado terá algumas gotas de veneno mortífero então as primeiras mordidas não se nota seria algo realmente prazeroso mas no final, aquele pecado levará para a morte e uma morte terrível sabe amados, o pecado da infidelidade tem crescido assustadoramente em nossa sociedade nos últimos anos são dez minutos de prazer que as pessoas querem se envolver as pessoas querem experimentar mas no momento do prazer geralmente elas se esquecem que estão ali naquele momento destruindo a sua família destruindo muitas vezes a vida dos seus próprios filhos e destruindo também a sua própria vida esses sites de infidelidade esses sites que promovem a infidelidade esses sites, essas empresas de agendamento de compromissos entre pessoas casadas essas empresas que facilitam maneiras de trair o esposo e a esposa essas empresas jamais vão mostrar as terríveis enfermidades essas empresas jamais mostrarão que depois dos dez minutos dos quinze minutos você pode ser uma esposa abandonada humilhada por seu esposo traído uma esposa não teria mais direito quem sabe aos filhos a criação dos filhos ou vice-versa um esposo que trai a sua esposa então as cenas após o prazer jamais serão mostradas de um esposo agora sozinho porque traiu um esposo infeliz muitos até mesmo à beira do suicídio porque não conseguem encarar enfrentar uma vida agora solitária uma vida o resultado da sua traição muitos também pegam enfermidades terríveis e eu convido a você para que faça se você tiver estômago para isso faça uma pesquisa sobre as doenças nós não podemos falar aqui em termos mais abertos porque vocês sabem que logo seríamos passaríamos por problemas meus queridos nós não podemos nesse vídeo relatar para vocês o sofrimento nem as imagens das pessoas que sofrem por se aventurarem fora do casamento ou de jovens também que vêm a sofrer dessas doenças que são transmissíveis através do pecado da fornicação os resultados do pecado são terríveis terríveis e a palavra de Deus nos fala nos dá alguns conselhos nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 6 verso 18 fugir portanto da imoralidade sexual qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete todavia quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo nós também temos aqui em Marcos 7 21 palavras de Jesus dizendo assim porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as fornicações e os homicídios Marcos 7 21 meus amados muitos não se aventuram muitos casados não se aventuram de entrar nesses sites de relacionamento para trair uns aos outros muitos também não cometem o pecado de se dirigir a um lugar onde possa ter os prazeres sexuais mas a sua mente é uma mente impura os filmes as novelas as séries o cinema tudo está cheio de sensualidade de erotismo e foram feitos estudos por alguns especialistas da mente por alguns psiquiatras por alguns cientistas eles afirmam que quando os nossos olhos contemplam cenas de intimidade quando os nossos olhos contemplam outras pessoas praticando algumas cenas de intimidade conjugal a nossa mente interpreta como se nós estivéssemos ali naquela cena praticando aquele ato então muitos pensam assim ora eu não estou literalmente traindo minha esposa eu não estou literalmente praticando adultério ou fornicação mas a partir do momento que eu assisto essas cenas como já falamos seja em filmes seja em jogos seja em cinema seja em televisão seja em séries mas se os meus olhos contemplam aquilo o meu cérebro interpreta como se eu estivesse naquela cena praticando aquela cena e o Senhor meus amados o Senhor nos convida para que tenhamos um coração puro uma mente pura eu quero ler para vocês outras palavras de Jesus agora em Mateus 5 28 eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração se olharmos com olhos impuros se olharmos para as mulheres sejam solteiras ou casadas e a nossa mente processar pensamentos impuros com aquela pessoa que estamos olhando contemplando o Senhor Jesus nos afirma que já cometemos adultério em nosso coração sabe meus queridos meus amados irmãos existem muitos de nós que praticamos a religiosidade na época os fariseus esses que guardavam a lei esses que obedeciam os mandamentos de Deus esses que guardavam o sábado esses que se esforçavam em guardar cada ponto e cada vírgula da lei eles tinham os olhos cheios de adultério eram homens cheios de malignidade e o Senhor Jesus diz a senhora se os vossos olhos tiverem trevas que grandes trevas serão essas e eu tenho encontrado como pastor algumas pessoas que vivem uma religiosidade algumas pessoas que vivem dentro da igreja trabalham para Deus estão envolvidos no trabalho missionário estão envolvidos na missão mas o seu coração é impuro eles compartilham eles eles praticam o pecado da impureza da imoralidade em suas várias formas incluindo a própria carícia em si mesmo vocês sabem de que pecado é esse que nós estamos falando novamente não podemos usar os termos exatos devido a questão de política dessa plataforma mas muitos são escravos de praticarem carícias em si mesmos são imorais a sua mente é perversa os seus olhos são desviados sempre para o mal a sua mente é escrava de perversões a sua mente é escrava do pecado a sua mente é escrava da sensualidade a sua mente é escrava do erotismo essas pessoas nem mesmo conseguem orar nem mesmo conseguem adorar a Deus na beleza da sua santidade porque o seu coração está sobrecarregado de pecados de imoralidade eu quero agora nesse momento ler para vocês alguns versos bíblicos que falam de uma maneira muito dura daqueles que ficaram de fora do reino de Deus eu falo isso com carinho porque a verdade tem que ser passada com amor a verdade tem que ser passada com carinho mas a verdade tem que ser passada de maneira plena de maneira completa para que ninguém se engane então nós podemos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6 verso 9 não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus não erreis nem os fornicadores nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem ladrões nem avarentos nem bêbados nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus e nós estamos vendo queridos que o reino de Deus rapidamente se aproxima eu não posso jamais como pastor falar para você que pratica os atos de impureza os atos perversos de pecados eu não posso falar para você que vive em infidelidade eu não posso falar para você que vive em adultério eu não posso falar para você que vive em fornicação que saia da igreja que abandone a igreja que saia dos caminhos de Deus que saia da casa do Senhor e nunca mais volte eu não posso falar isso para você mas como pastor eu preciso falar para você que é necessário que você abandone os caminhos da perversão os caminhos da infidelidade os caminhos da impureza os caminhos da injustiça perante o Senhor os caminhos da infidelidade que você organize a sua vida porque o Senhor Jesus está voltando e antes que o Senhor Jesus volte o Senhor conclama aos pecadores que estão fora da igreja e também aos pecadores que estão dentro da igreja esses que tem trevas nos olhos esses que tem trevas no coração esses que são tomados de trevas de toda treva de impureza de pecados relacionados a intimidades entre pessoas todos esses que estão envolvidos com esse tipo de malignidade o Senhor chama para que mudem de vida urgentemente porque mesmo que Jesus não volte agora mesmo que o Senhor se demore a voltar se você morrer em pecado presta bem atenção se você morrer praticando essas carícias íntimas para você mesmo se você é viciado nesse tipo de coisa se você morrer no meio da impureza que nós falamos você estará perdido para sempre e o Senhor te ama muito o Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos mas que todos nos arrependamos e todos nós mudemos de vida e busquemos o Senhor enquanto enquanto se pode achar então meus amados meus queridos que estão me ouvindo esse é um apelo do Senhor mude enquanto é tempo abandone os caminhos de perversão e malignidade enquanto é tempo porque o fogo do dia do Senhor é um fogo que arde de maneira que eu não posso me expressar o dia da vingança do Senhor se aproxima e o Senhor não quer que ninguém venha a faltar o Senhor não quer que ninguém fique de fora por isso meu amado meu querido mudemos de vida busquemos a pureza de espírito de coração mudemos hoje busquemos a pureza enquanto a porta estiver aberta mudemos urgentemente e busquemos ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração essa é a palavra que Deus tem para mim e para você e que Deus te abençoe muito e que você seja um vencedor acima de todas as trevas e de toda imundícia de pecados que esse mundo pode oferecer graça e paz e maranata pois o Senhor logo vem e que Deus e que Deus e que Deus te abençoe